De acordo com o Regimento Interno do TRT da 14ª Região, no que se refere à ação de habeas corpus, é correto afirmar que decorrido o prazo de agravo interno, os autos serão remetidos ao Ministério Público do Trabalho para manifestação em 5 dias úteis. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 113. Decorrido o prazo de agravo interno, os autos serão remetidos ao Ministério Público do Trabalho para manifestação em 2 dias úteis.